E um dos maiores problemas do nosso país, sem dúvida, é a saúde, entre elas a parte odontológica, né? Quanta gente já tá com problema de dente, não tem dinheiro pra ir ao dentista, ou às vezes tem, mas não tem nem acesso, você não sabe como procurar, o porquê, e tá com algum problema nos dentes também. Então a gente vai falar de um lugar que é uma organização de assistência social odontológica, que é o CEPA, que já está pela segunda vez no nosso programa, né, Cleber? E eles estão fazendo um plano na parte de ortodontia preventiva. Você que tem problema de arcada dentária, precisa de aparelho, ele tá fazendo um plano assim, você paga 40 reais mensais, aí você tem a parte de ortodontia preventiva total, aparelho, manutenção... Manutenção, a troca de aparelhos de flores, a aplicação de flores e o plantão 24 horas, também tem flores dentro do plano. Agora, onde que a pessoa é atendida quando ela paga esses 40 reais mensais? Então, nós temos mais de 100 ortodontistas credenciados, né? Ah, tá. São atendidos com consultos particulares, credenciados na rede. E não paga o taxa de adesão nada, paga 40 reais mensais só pra parte de ortodontia preventiva, né? Não paga nada, não paga nada. E fora dos planos, nós temos também. Legal, então a gente vai passar um telefone, horário, segunda a sexta das 8 às 22 horas, sábado das 8 às 15h30. Então, o telefone deles é 0800-5500-077. Vou repetir, porque esse telefone você tem que guardar 0800-5500-077. Você vai ligar, vai pedir maiores informações, pra você ver como é que você vai fazer pra fazer esse contrato aqui de 40 reais mensais e cuidar da sua arcada dentária. Porque ortodontia preventiva tem que cuidar, porque senão, olha, é ruim, né? Com certeza. E não tem carência, hein? É de imediato. Isso que é importante, não tem carência, é cepa, velho.